Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Ora, muito bem-vindos, meus amigos. Aqui fala o Shinoka e hoje trago a vós... Mais uma live stream de Pokémon. É... Pokémon Online. Este é o Pikachu. Este amarelo que eu estou aqui a controlar. Este aqui é o Bulbasaur. E são os únicos dois Pokémon que eu conheço. Portanto, é isso. A live está feita. Quero agradecer a todos a vossa presença. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Não! Isto chama-se Terraria e é o décimo oitavo episódio que eu estou a trazer para vocês. E é isso aí. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Mais uma live stream a decorrer diretamente do canal do Shinoka. Deixem-me aqui diminuir um bocadinho o som. Para vocês me ouvirem. Perfeitamente. Eu espero que vocês estejam aí todos bem. Já percebi que já estão aí algumas pessoas. Deixa-me aqui baixar o meu som. Já percebi que estão aqui algumas caras conhecidas. Já das várias live streams que eu tenho feito de Terraria. Bom, sem antes... Sem antes... Sem perdermos muito tempo. Vamos já direto hoje à ação. No episódio passado, o que é que nós fizemos? Derrotámos o nosso primeiro Hard Mode... Hard Mode boss, exatamente. Foi o Destroyer. E o gajo dropou a Allowed Bar. Mas... O nosso maior interesse do Allowed Bar foi só para fazer a Drax. A Drax para quê? Para nós podermos minar os próximos minérios. Que neste caso é o... Como é que se chama? É este aqui. O Cloropite Ore. É o ore verde que se apanha na jungle. A gente não vai continuar o set do Allowed. Porquê? Porque nós vamos já direto para o set de Cloropite Head Gear. Que eu tenho o prazer de anunciar que já tenho duas peças. Ok? Três peças. Porque já temos a Cloropite Drill. Ok? Eu já fiz o craft... Vocês viram? No último episódio nós apanhámos alguns ore. E eu já fiz os crafts que foram possíveis com... Essas ore que eu apanhei. Ok? Pronto. Mas fiquei a ver que ainda me falta. Ainda me falta o ore para fazer o Chest. Que é a peça que mais exige barras. Para fazer cada barra de Cloropite são precisos 6 ore. Portanto ainda vamos ter de minar um bocadinho na jungle. E com alguma sorte talvez a gente encontre mais coraçõezinhos marotos. Lembrando que ainda faltam 12 coraçõezinhos para aumentarmos o máximo de saúde possível no Terrária. Eu não sei se isso vai acontecer hoje. Se vamos conseguir os coraçõezinhos durante este pouco tempo que nós vamos gastar. Porque o objetivo agora é mesmo só apanhar o resto dos ore para podermos criar o nosso equipamento. Depois daí. Eu gostaria de fazer a invocação do Destroyer outra vez. Para o derrotar de uma forma mais fácil. Para me vingar das várias vezes. Que o boss me matou. E vocês viram. Ok. Eu fui envergonhado. Youtubicamente. Por um bicho enorme. Ele matou-me várias vezes. Estão a perceber ou o quê? Isso é. E é o seguinte. Eu vou estar a ler como sempre os vossos comentários marotos. Pronto. É só isso. Ah ok. Eu vou estar a ver os comentários. Por isso já sabem. Deem ideias do que é que querem que eu faça. Que eu vou estar super epicamente mega atento. Para vos responder. E para fazerem. E para fazer o que vossas excelências desejarem. Está bem? Quer dizer. Não é tudo o que vocês desejarem. Se pedirem para usar todo nu aqui na... Olha. Eu nunca tinha visto isto. Um slime com um coelho lá dentro. Até babei o ecrã. O que é isto meu? Um slime com um coelho. Isso é um extorpador de coelhos. É um extorpador de coelhos. Vocês viram? Que coisa mais estranha. Um coelho dentro de um slime. Ou um slime dentro... Eu não percebi bem. Dentro... Uma coisa muito estranha. Bom. Eu espero que a live stream esteja a decorrer sem problemas. Hum... Goodie Bag. What the hell is this? Apinhámos uma coisa que se chama Goodie Bag. Eu vou ver o que é isto. Um... Ahn... Sabe o que é que é Goodie Bag? É uma... É uma... É uma cena que tem coisas vá dentro misteriosas. Só que eu não quero já abrir. Ok? Agora basta clicar do lado direito para abrir... Esta mala que tem coisas goodies, em português a gente pode traduzir por bens, são bens, estão lá bens dentro, ou maus, não sei o que pode estar lá dentro. A gente já vai abrir, eu vou gerar alguma curiosidade e já vamos abrir, assim que a gente voltar para casa a gente vai abrir. Eu nunca tinha visto uma goodie bag, é a primeira vez, não faço a mínima ideia do que a gente pode esperar de lá, mas também não quero que vocês me digam. Nós vamos descobrir nesta live o que é que pode estar lá dentro. Bom, como veem a corrupção está fortíssima a avançar nestas zonas. Eu já tentei meter umas sementes de aloe, mas parece que não fez ali grande efeito. Não sei se vocês repararam, mas havia ali por exemplo uma árvore de aloe, não é de aloe pá, sim é aloe, o bioma é o aloe. É tipo, eu não sei bem, porque não é bem sagrado aquilo, não é bem sagrado, é uma coisa mais, aquela cena do bioma do... Está-me a faltar as palavras todas. Eu hoje acho que ainda não comi o dicionário, tenho de o comer, que é para ganhar palavras. É assim, eu todos os dias como um dicionário de língua portuguesa, ok? E misturo um bocadinho do... Quer dizer, o brasileiro é a língua portuguesa, mas também misturo um bocadinho do dicionário brasileiro. E então, cara, está vendo? Agora sou eu com a parte do dicionário brasileiro, eu comi um pouco também, quer dizer, hoje esqueci, né? Hoje esqueci, mas essas palavras ainda são de ontem, tá? Já não há mais palavras, por quê? Porque ainda não comi o dicionário brasileiro de hoje. É isso aí, bom, a gente vai então descer, estamos à procura do ore que se chama Chlororhintenina, que é um ore verde, e que nós estamos a minar para terminarmos o nosso equipamento. Neste momento vou ver os vossos comentários, a ver se está tudo de boa na lagoa. Ah... Oi, Mackay, estás bom? Olá, tu aqui, estás bom? Podes fazer uma farm de Chlor... Ah é? Don't block... Não me digas o que é que aquilo tinha, pá! China, queres tirar a corrupção do teu mundo, já podes tirar tudo em cerca de 15 minutos cada parte corrompida. Ai é? Então tens de me ensinar como é que isso se faz. É que aquela arma que tu me tinhas mostrado... Deve ser. Mas eu não quero fazer batota, estás a perceber? Se é para construir essa arma de tirar a corrupção, tu tens de me ensinar como é que ela se faz. E não de outra maneira, ok? Já sabes como é que eu sou, tu aqui, eu gosto de fazer as coisas de uma forma correta. Bom, eu também... Deixa-te ver aqui... Pois é, eu quando estava a minar, eu depois da live terminar, ainda estive a minar um bocadinho mais de Chlor ou não sei o quê. Andei... Olha, é verdade, descobri outra colmeia, matei outra Queen Bee... Estão aqui a ver? Eu matei sozinho porque não estava a fazer live. E apanhar acho que mais um coração ou dois ou três frutas. Mas é isso ai, vamos continuar então. Eu não tenho muitas tochas. Eu acho que... Eu já me sinto confortável para não estar. Ainda por mais agora temos sempre mana. Sempre para bombar. Olha, vamos abrir a goodie bag. Bang! O que é que deu? Ah, posso me transformar num gato? Olha... Agora somos o... O gato chinoso. Com o cabelo amarelo. Ok, vamos ser gatos. Quer dizer, a gente já somos muito gatos. Mas... Agora sim, somos literalmente gatos. Ok. Vamos então... Espera ai, deixa eu pôr o mining helmet que vocês não veem nada. Parece tão secos. E vamos... Epá, eu vou ser muito sincero. Hum... Eu gostava muito de sair desta zona. Com a consciência tranquila de que ficámos com... Os... Os... 500 de HP. Eu gostava mesmo muito. É capaz de não ser possível. Eu não sei. Eu não sei se a gente vai conseguir. Mas eu gostava. Não é? Ou então vou ter de... Ir várias vezes... Off... Off camera. Soulcake? Nós estamos a apanhar tipo... Coisas esboadas estranhas. O que é que é o Soulcake? Onde é que está o Soulcake? Epá, deixem-me ver os meus itens. Epá. Epá, larguem-me. Isto aqui parece um jardim zoológico. Olha, isto é só bicho. É só bicho. Já posso ver as coisas? Não. Ok, Soulcake. Onde é que está o Soulcake? Hum? Eu apanhei um objeto que não está aqui. Eu apanhei um objeto que se chama... Soulcake. Que é... O cake ou o bolo... Da alma. Espera aí. Uma coisa assim. E onde é que ele está? What the hell? Vocês todos viram? Vocês todos viram? Acho que fui enganado. Olha, o que é isto? Está a aparecer novas... O jogo está todo maluco. Está a aparecer novas coisas. Agora apareceu um fantasminha. Isto está tudo doido. Cândido. Candy Apple. Olha lá. Agora temos ali uma... Será que isto é saúde? Ah, é capaz de ser saúde. Deixa ver. É saúde. É saúde. Então, aparentemente, agora aparecem novos ítems que nos dão saúde. Olha ali um bicho... Um novo bicho. Olha em baixo. O que é isto? Um esqueleto com... Não sei o que na cabeça. Ok. Esta zona, esta dungeon... Nós ainda não conseguimos entrar até não eliminarmos a plantera. Que é um boss. Para eliminarmos este boss, nós precisamos de ter a chave. E só a plantera, que é um boss, nos dá. Só que nós ainda temos fraquinhos para derrotar este boss. Então, a gente vai de boa. Mesmo de boa. Continuar a tentar minar o minério que nós agora andamos à procura. Que é o cloro não sei o que. Estão a ver? Pronto. Olá a todos também. Olá Dinamo. Estás bom. Um abraço para ti. China vai à dungeon. Deve ter novos inimigos, incluindo espíritos que dão ectoplasma. Esse será o segundo objetivo desta live stream. Após eu apanhar os minérios que faltam para fazer o meu set de chloropite. Nós vamos então, diretamente à dungeon do old man. Onde matámos o skeleton só pela primeira vez. E vamos então lá, tentar apanhar o ectoplasma. Não sei para quê. Porque se a gente está acabado de fazer uma nova armadura. Bem, não sei. Não sei se esta nova armadura é melhor que o set de ectoplasma. Depois a gente vai ver. Olha, temos aqui novos bichos. O fantasma. Eu até penso que este fantasma seja desta dungeon. E ele simplesmente está a conseguir sair. Porque é um fantasma. Eles atravessam paredes. É normal. Ok, vamos continuar aqui a furar de boa. Até mesmo para encontrarmos os oros, obviamente. Mas também para conhecermos aqui as dimensões desta dungeon. Ok, estamos a ter alguma sorte. Vejam só, nós estamos a minar para baixo. E estamos a apanhar aqui o or que nós precisamos. Like a boss. Olha, e está aqui mais em baixo. É um espetáculo. Não, não está. É a entrada. Passeia. Ok. Vamos apanhar aqui também algum silbo. Para depois transformarmos isto em minérios. Vocês como veem, mesmo que eu quisesse entrar dentro da dungeon. Sem ser preciso de chave. As pedras não partem. Ok. Está mesmo bloqueada. Olha, outra white fruit. Muito bom. Nice. Só faltam onze. Para nós maximizarmos a nossa... A nossa coisa. A nossa saúde. A nossa coisa foi estranha. Ok. Muito bom. Portanto, para além de... Estamos a conseguir apanhar os oros. Estamos a apanhar life fruit. Ok. Está a correr muito bem este... Este nosso começo de episodio. Muito bom. Ok. Vamos continuar a furar. Eu só não percebi porque agora começou a dropar a fruta. Maçãs. Doces. É estranho, não é? Agora já não dropa corações. Olha. Outra maçã. Estão a ver? Pois é. Isto aqui está a substituir os corações. Os corações davam também 20 de vida. E estes items que nós apanhámos agora, que são aparentemente aleatórios. Pode ser uma maçã. Pode ser um doce. Também nos dão 20 de HP. Todas estas alterações aconteceram desde que nós matámos o nosso primeiro boss. Ok. Até mesmo aquela goodie bag que nos transformou num gato. Maravilhoso. Foi desde aquela última coisa que aconteceu. Isto vai ser uma noite terrível. É a mensagem que nos apareceu aqui. É onde está a minha câmera. A minha cara. Não sei se tenho para ler. Mas apareceu aqui uma mensagem a dizer. Esta vai ser uma noite terrível. Eu estou com medo. Mantenham-se aí. Pessoal. Vamos todos juntos para sermos mais. Aqui, não é? O China sozinho borra-se todo. Literalmente. Eu sou capaz de borrar aqui a cadeira toda. Ok. Temos aqui uma quantidade industrial. Industrial de cimento. Então nós vamos fazer as coisas. De uma forma. Prática. Vamos bombardear a situação. Mas não é para aí amigo. Não. Não. Não era para aí. Não. É para aí. Olha. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Não. Espera. Eu quero fazer isto de uma forma prática. Não quero perder muito tempo aqui com isso. Ok. Pronto. Vamos então a deixar aqui as bombas. Espera aí. Isto é cimento. O cimento tem uma máquina que faz transformar. Ah pá. Que estupidez. Que faz transformar o cimento em pedras preciosas. Oh yeah. É. Exatamente. Pronto. Está feito. De uma forma bastante prática. Apanhamos aqui 78 bloques a descimento. Muito bom. Aliás. No total apanhamos 161 em segundos. Morram seus vermes. Olha. Aqui continua. Continua a dungeon. Como vocês. Olha. Soul cake. Estão a ver. Temos então. Dois itens. Pelo menos até agora. Soul cake. E. Apple. Não. Temos soul cake. Temos o candy. E temos a apple. Olha. Um baú. Muito bom. Vamos ver o que é que nos traz este baú. Isto é inédito. Um baú que não tem. Nada. Só tem ar. Lá dentro. Nunca tinha visto um baú sem nada. Nunca. 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 É a primeira vez. Uma coisa mesmo inédita. Eu mantive aqui a Drax no outro slot. Porquê? Porque a Drax ao contrário desta nova drill. Ele também é machado. Para poder cortar madeira. Para poder cortar madeira. Madeira. Enquanto que. Pronto. É isso. Este aqui não serve como machado. Só serve como broca. E então. Nós mantivemos o outro. Para poder cortar madeira. Se for necessário. Obviamente. Não é? E até é. Eu devia estar a cortar madeira. Assim de vez em quando. Porque. Nós. Já não temos muita. Então. Vamos aqui apanhar. Ok. Aqui em baixo não há nada. Então. Vamos. Continuar. Muito estranho. Muito estranho mesmo. Eu nunca tinha visto um baú. Como já disse. Sem nada lá dentro. Até parece que já aqui estive. Já. Eu já aqui estive. Por isso é que o baú não tem nada. Não é? Tinha de ser. Não é? Tinha de ser. Não é? Vocês vão morrer todos? Ou eu não me chamo? Francisco Almeida. Ok. Vamos então. Continuar aqui para baixo. Parece-me bem. Vamos dar um. Um coisito aqui para o lado. Também. Ok. Temos aqui. Uma truta. Olha. Coisa. Ok. Venham a mim. Meus amigos. Morrão. Estão. Isto é uma nova forma de pesca. Ok. Também dá. Uma varinha mágica. Pesca submarina. Não. É um novo conceito. Estão a perceber? Não estão a perceber? Não faz mal. Ok. Temos aqui outra Live Fruit. Muito bem. Era bom era... Não. Live Fruit não. Live Crystal. Era bom era uma Live Fruit. Isso é que era. Isso é que era conversa. Já está a ver. Não há nada. Vamos apanhar este Jungle Spore. Que aqui está. Olha. Calma. Isso. Não. Não mate-se. Está um bocadinho fora de mão. Aqui não há nada. Estou só a confirmar. Agora. Temos aqui realmente. Uma grande. É lá. Candy Apple. Temos aqui uma grande descida. Deixa-me só respirar um bocado. Uh. Vamos embora. Epá. Até mas os peixes não acabam. Possa. Eu já tenho comida para o jantar. Não preciso de mais. Ui. Ui. Que a minha saúde não está nada boa. A minha saúde não está nada boa. A sério. Vamos aqui aguentar um bocadinho. Até regenerarmos. Completamente. Ok. Uh. Ainda para mais estão aqui abelhas. Ok. Vamos nos manter aqui. Tranquilos. Vamos aqui esperar um bocadinho. Quantas coisas é que a gente já apanhou? Cloro. Não sei o que. 79. 79. Façam aí as contas. Quantas barras dá para fazer? Dê um like. Diz o nosso amigo Gabriel. Ok. O Gabriel é comando. Portanto. Dê um like. Diz o Gabriel. Olá noturno. De volta. Estás bom. China. Se não me engano. É o update do Halloween. Roupa de gato. E disfarce. De Halloween. Doces. Ah. Houve um update novo. Não foi. China. Não precisa ter o NPC. Ok. Olá Donkey. Estás bom. China. Podes entrar na dungeon. Na dungeon. Ah. Está bem. Ok. Alguém foi fazer xixi e já voltou. Eclipse solar de noite. Olha. Não sei. Vai na dungeon. Vai aparecer um espírito que vai derrubar o ectoplasma. Faz um set muito bom para magos. Sim. A gente vai depois. China. Leu tudo o que disse até o último comentário. Ok. Li sim senhor. Li sim senhor. Estou aqui. Só que esse NPC não é o tal. Estou aqui. Responde-me. Esse NPC. Não é aquele. O Witch Doctor. Que nós. Ai a minha saúde. Não é o Witch Doctor. Que eu preciso. De o pôr naquela casa da jungle. Não é esse. Responde-me só sim ou não. Só como tu viste aquela casa da jungle não funcionou. Por algum motivo. Espera ai. Vamos aqui utilizar uma forma. Não. É isso. Ok. Vamos aqui utilizar então uma forma drástica. Para acabar com estes nossos amigos. Oi. Acho que não. Não funcionou. Como eu. Não. 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 Goodie bag. Apanhamos outra goodie bag. Very nice. Tem que ter muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Porque a minha saúde não está boa. Ok. Ok. Agora sim. Temos um baú que nunca foi explorado. Entretanto. Eu vou abrir aqui a goodie bag. Para vocês verem. E apanhamos aqui pixie shirt. Com. Deixa eu ver como é que fica. Não. Não é bonito. Não gosto. Vamos manter aqui. Aquilo é uma camisa da pixie. Que é. Tipo. É as fadinhas. As fadas. Mágicas. Sim senhor. Vamos então abrir este baú. A ver o que lá tem dentro. Um magic mirror. É o item para fazer o teleporte. Para a base. Vocês já conhecem. Olha. Este vai ser bom para agora. Vai aumentar a visão noturna. Este está aqui. Aqui. Nada de especial. Foi aqui um baú. Que não deu assim. Grande jeito. Foi. Já foi. É a melhor expressão da minha mesa. Já foi. Já passou. Nada de especial. Ok. Vamos então matar aqui. As piranhas. Graças. Mas espera lá. Este. Este update. Aconteceu o que? Hoje? Fez o que aconteceu este update? Se calhar este update é de hoje. Não sei. Não sei. O Halloween é agora. Ainda. Não sei. Não faço a mínima ideia. Só sei que. De ontem para hoje. Está a aparecer. Estes novos. Items. Que eu nunca tinha visto na minha vida. Olha. Lifefruit. Nice. Boa boa. 450 de saúde é o que nós. Neste momento temos. Muito bom. Vamos só nos manter aqui mais um bocado. Já sabem que a segunda parte da live stream. Vai ser na dungeon. Onde foi derrotado o secreto. Eu vou vos mostrar. Aqui nesta zona. Vai ser aqui. Porque. Aparentemente. Existem novos. Bosses. Novos bichos. Desde que nós matámos o. O. Destroyer. Ok. É isso que a gente vai. Ver. Agora. Isto da noite terrível. Eu fiquei bastante curioso. O Tiago disse-nos qualquer coisa aí nos comentários. Eu não percebi muito bem. Mas. Eu não percebi bem porquê. Porque ele disse que eu tinha de entrar dentro da dungeon. E nós. Atualmente. Ainda não podemos entrar dentro da dungeon. A não ser com. Uma arma. Ou então. Fazer da forma correta. Que é matar a plantera. Que é um boss. Que existe neste bioma. Ok. Lá em cima. Nós já. Já conhecemos o sítio. Já temos acesso. Então. Vamos continuar a nossa descida. Espero que estejam a curtida. Deste episódio. Se tu já és uma pessoa que assistes estes episódios. Há algum tempo. Espero que toda a série. Esteja a ser divertida. Esta é uma série. Inteiramente. Desenvolvida. E feita. Interativamente. Ok. Fora umas pequenas partes. Em que o China. Faço. Umas pequenas coisas. Tudo o resto. Tem sido sempre. Em life trim. Ok. Vamos aqui minar. Mais um pouco. Já devemos estar próximo. Dos 99 horas. Relembrando. Que apenas. Falta-nos uma peça. Da nossa armadura. E ela estaria já completa. Se eu não tivesse de fazer. A drill. Porque a drill. Também é feita deste minério verde. Ok. E porquê que eu fiz uma. Uma drill com este minério verde. Porque. O requisito. Para nós podemos minar. Os novos minérios. É ter. O utensílio. Para minar. Mais recente. Que neste caso. É. Esta picareta automática. Que é a drill. Pronto. Ok. É isso aí. Eu vou avisar. Que daqui a 5 minutos. Mais ou menos. Vou ler comentários. Portanto. Se existe alguma coisa. Que vocês queiram dizer. Escrevam-no agora. Que eu vou ler. Dá-me bué gosto. Fazer isto. Tipo. Entro numa área. Que tem estas folhinhas. Aqui em cima. E reventar isto de karma. É uma cena que. Uh. Fico doido. Fico todo doido. Todo cheatado. Não. Mas não exageremos. Mas é engraçado. Oh. Como agora. Vamos entrar nesta zona. Eu já estou a sentir. Eu já estou a sentir qualquer coisa. Eu já estou a sentir. Uh. Já estou a sentir. Olha lá. Uh. Que bom. É mesmo bom. Vocês não estão a sentir a cena? Não estão? Pronto. Está bem. Eu estou. Estou a sentir a cena. Quieta. Vai para o teu quarto. Estás de castigo. Ok. Estamos então aqui de boa. na lagoa. De boa na lagoa. De boa na lagoa. Aqui a minar. Cloro. E lá em cima. Está. Umas. Folhinhas. Deixa eu ver o que é isto. Não vai ser um life crystal. Eu estou a perder. A desperdiçar. A oportunidade. De aumentar mais a minha saúde. Não é. Pelo menos não parece. Deixa eu ver. Oh. Que bom. Uh. 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 Ok. Vamos. Deixar e. Deixa-me ver aqui o mapa. Nós já explorámos bué aqui na jungle, não é? Mesmo bué. Aqui não parece que haja plantas. Life-Fruits. Então... Pumba. Aqui também não há. Aqui em cima. Olha, vou-vos dizer uma coisa. Quando eu tiver de mudar de arma, eu vou sentir muitas saudades desta arma. Aliás, nós vamos... Não, não. Para tudo, para tudo. Eu vou meter os óculos, que isto é uma coisa importante de dizer. É o seguinte. Não, não é só os óculos. Vou meter os óculos e vou meter aqui um dispositivo. Que é para puxar as lágrimas. Isto é uma coisa muito sentimental. Isto é um dispositivo. Isto agora puxa as lágrimas todas. Então é o seguinte. Nós vamos fazer um funeral à nossa... À nossa Crystal Storm, ok? Assim que eu arranjar uma nova arma. Eu digo-vos uma coisa. Esta foi a melhor arma. Sempre. Mesmo que agora venham novas armas. Aliás, eu até vou pôr aqui no chão para vocês... Para vocês sentirem. Porque... Isto não é só conversa. Isto não é só falar. Nós temos de sentir o que dizemos. Eu gostava de poder fazer um zoom. Mas não tenho equipamento para fazer. Não, vou fazer um zoom. Pronto, estamos a fazer um zoom. Pronto, já fizemos um zoom. Ok? A gente vai fazer aqui... Quando arranjarmos uma arma melhor. Vamos fazer um funeral. À nossa Crystal Storm. Mythical Crystal Storm. Porque... Após algumas tentativas. Após eu gastar... Dezenas e dezenas de Gold. Consegui metê-la a Mythical. Havia duas opções para Mago que são boas. Aliás, há três opções para Mago que são mais ou menos boas. Temos a Mythical. Temos a Mystic. E a Godly. A Godly é tipo... A Godly é a melhor opção disponível para armas. Pronto. É a melhor opção porquê? Porque é a que dá mais dano. E é a que dá mais Critical Chance. Só que para Magos... Há coisas que também são muito importantes. Que neste caso... É... Mana Cost. Menos Mana Cost. Certo? E pronto. Para mim... A Mythical foi mesmo... A melhor opção que eu podia ter arranjado. Ok. Temos aqui um baú. Temos aqui uma Life Fruit. Muito bom. E temos aqui um baú que eu acho que não é baú. Exatamente. É um Mimic. Vamos ver o que é que ele dropa. Pois nós já temos este. Esta... Esta... Este coisa. Ok. 455. Very nice. Estamos a conseguir muitos Vive Crystals. Em muito pouco tempo. Está a ser muito bom mesmo. Oh yeah. Oh yeah. Vamos aqui abaixo. As profundezas. Desta zona. Temos aqui a Damantine. Eu não sei o que é que a Damantine está aqui a fazer. Geralmente este minério está sempre junto à lava. Não sei. Perdeu-se. Perdeu-se. Perdeu-se na viagem. Ele pediu ao taxista. Senhor taxista. Péssima. Sim. O... O Damantine fala. É um War diferente dos outros. Ele conversa com as pessoas. Eu tenho aqui grandes conversas. Às vezes quando eu não estou a fazer live stream. Estou a falar com ele. Está aqui. Não. Eu... Eu vou-vos mostrar. Eu hoje estou numa de... Não é só conversa. Eu não gosto só de falar. Eu gosto de mostrar. Não. Eu meto aqui o War. Aqui no chão. Eu geralmente é aqui que o meto. A gente conversa sempre aqui. Espera aí. Esta é uma envijosa. Também gosto de falar com ele. Eu meto aqui. E a gente conversa. Então. Ele gosta muito de estar junto de mim. Então. Pumba. Põe outra vez. Mas eu meto aqui geralmente. Pronto. Então. Como é que a vida vai? Ele... Tem uma forma um bocado estranha de falar. A gente conversa. Pronto. E é assim. É assim que a gente faz. Eu quando não estou a fazer live stream. Estou a falar com a Damantai. É. Vocês pensam que eu estou a brincar. Mas eu não estou a brincar. Ah. Enfim. Sim senhor. Ah. Está a ser bastante... Como eu já disse. 30 mil vezes. Está a ser muito produtiva esta live stream. Portanto. Olha. A Damantai. Olha. Eu vou apanhar isto. Sabem porquê? Porque este Thor vale muito dinheiro. É um orque bem raro. É muito raro. Não sei o que é que ele está aqui a fazer. Este Thor. Que vocês estão aqui a ver. Foi o orque que mais dificuldade me deu para apanhar. É o orque que ainda atualmente eu tenho. É feito o meu set. Foi um orque que eu tive mesmo grande. Grande. Grande trabalho. Tanto é que. Eu quase que fiz o meu set todo. Offline. Para vocês não verem. Porque demorei muito tempo. Olha. Foram umas 3 ou 4 horas a jogar. Eu percorri tudo. O mapa todo. Na zona do inferno. Para apanhar o Adamantai todo. E mesmo assim não foi suficiente. Ainda tive de andar aqui. Mais ou menos aqui. A procurar mais. Muito difícil apanhar este Thor. A sério. Se vocês tiverem a hipótese de não. Fazerem este set. Não façam. É muito difícil. Ok. Recordem estas palavras. Isto um dia pode-vos saudar a vida. Sai daqui pá. Oh 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 oh. Xô xô. Xô xô. Vamos embora. Bom. Sabe uma coisa que eu acho que estou a entender. É assim. Quanto mais para baixo nós vamos. Pelo menos. Pelo menos é o que me parece. Mais probabilidade. Nós temos de apanhar os Live Crystal. Então a gente vai continuar só mais um bocadinho. Não esquecendo que existe um outro objetivo neste episódio. Não. Eu não esqueci. Vamos tentar apanhar o Ectoplasmo. Mesmo que não seja para fazer o set do Ectoplasmo que se faz com... Qual é o material mesmo? Ah. O Spectral Armor. Que é um... Uma armadura mesmo destinada a mágicos. Que é o que eu sou. Nós vamos utilizar o Ectoplasmo para criar armas. Ok. Que é até a minha próxima aquisição. Que é aquilo que eu quero fazer. Que eu já não lembro o nome. Isto é um Mimic. Acho eu. Brisket. Ah. Ok. Já sei. Já tenho este. Não. Não é. É um Chest. Não sei se este já tem. Olha. Boa. Apanhamos aqui uma boa cena. Vamos utilizar a Splunker Potion. Esta opção faz com que nós consigamos ver todos os minérios ou todos os baús que estão disponíveis na nossa tela. Ok. É uma opção muito boa mesmo. E os potes também. Olha aqui. Estão a ver? Estão a ver ou não estão a ver? Tudo no mapa. Mesmo que eu ainda não tenha explorado. Eu agora sou capaz de ver. A gente já usou tantas vezes esta pressão. Só mesmo uma jumenta drogada é que não sabe o que é que esta pressão é. Ok. Vamos continuar a nossa escavação. Agora eu posso garantir que nós já temos o suficiente. Nesta zona há muita montanha mesmo. Já vos posso assegurar que já temos o suficiente para craftar a parte que nos faltava para o set completo. Mas deixa lá ver. Deixa lá ver. Se a gente consegue mais um coraçãozinho. Olha. Está aqui mais um Life Crystal. Estão a ver? Olha ali. Boa. Como eu vos digo. Quanto mais a gente desce. Mais facilidade temos. Em apanhar os Life Crystals. Não há duvida disso. Já ninguém tem duvida. Vamos ver. Oh oh. Lava. Por isso é que há da mantanha aqui. Nós estamos... Não sabia que havia lava na jungle também. Ok. Vamos apanhar a fruta. Onde é que ela está? Está ali. E aí. Oh yeah. Mais um Life Fruit. Vamos já usar. Bang. 460. Muito bom. Então neste momento. Falta nos 8. Acho eu. Exatamente. Falta nos 8. Life Crystals. Para nós. Podermos maximizar a nossa. Saúde. Ok. Não há mais saúde. Para além disto. Não vale a pena apanhar mais coisas. Ok. Oh 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 oh. Quase que fiz uma música. Olha aqui outro Life Crystals. Que bruto meu. Epá. A gente vai realmente continuar aqui a descer mais um bocado. Porque. Estamos numa boa onda. Estamos numa boa onda. Estamos aqui a apanhar realmente. Muitos. 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 Life Fruit. Olha. Para quem não sabe. Isto aqui. Eu já vos mostro. Espera lá. Estes vão matar estas. Abelhas. Homogays. Vem. Então é assim. Esta coisa que está aqui. Aqui. É o boss. A plantera. Só que nós. Não vale a pena tentarmos matar. Porque ainda não estamos. Suficientemente fortes. Para derrubar este boss. Não vale a pena. Seria. Estar a morrer. Onde é que a gente viu. A planta. Ah. Foi para aqui. Já não foi muito bem. Ah. Eu acho que foi para aqui. Vamos lá furar a terra. Não posso perder. Uma planta daquelas. Então a gente volta para aquele sítio, lá do outro lado, para ver se a gente encontra. Ah pá, eu tinha a impressão que era para aqui. Oi! O que é que aconteceu? Alguém peidou? Eu acho que pisei uma armadilha explosiva. Olha, olha, olha... Olha, uma coisa eu já sei. É muito importante nós andarmos com as peções do Splunker aqui em baixo. Ui! Isto é só armadilhas. Vocês viram? Onde é que está o Life Crystal? Ah, não apanhamos. Temos um inventário cheio. Então é o seguinte. Espera aí. Tenho de apagar aqui algumas coisas. O que a gente pode mandar fora. Não precisamos. A da Mantine manter. Isto é o que, meu? Ah, isto é para fazer as trapos. Está bem. Eu não preciso disto. Sim senhor. Ahn... Ahn... Tenho de estar lá. Ahn... 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 Fora. A Mayor Potion também os identifica. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos agora neste momento só estar preocupados com... Ahn... Os corações. Para voltarmos para a Terra. Ok... E o chest também. Os... Vai ser agora a nossa única preocupação. Já apanhámos muitos corações. Mas tem sido muito bom. Olha, outro baú ali em baixo. Assim que voltar para a minha casinha, vou ler os comentários todos. Vamos parar um bocadinho e vamos ver. Portanto, não se preocupem. O China já aí vai. Temos aqui um Chutulu, um boss. Isto aqui vale um de Gold, mas não vale a pena. A gente já... Ok, kick loot out. Nice. Ok. Anjos para baixo. Nós agora já conseguimos apanhar muito dinheiro através dos drops. Das coisas que apanhando e das barras que temos. O dinheiro já começa não a ser aquela preocupação. É engraçado porque o dinheiro é assim. No início não serve para nada. Depois, a determinada altura serve para muito. E depois deixa outra vez servir um bocadinho. Só que agora, quando eu tentar encantar a minha arma, a minha próxima arma que eu arranjar. Quando eu tentar fazer um reforge, vai-me custar boé dinheiro. E aí o dinheiro volta a ser bastante importante. A grande importância do dinheiro é mesmo essa. Fazer os reforge nas armas. Que basicamente é... Nós temos uma arma e queremos que ela tenha outros atributos que não os que tem atualmente. É estas coisas a ver. Eu... Provavelmente não estou a dar nada de novo, mas... Eu tenho sempre de pensar que pode haver uma outra pessoa. Uma pessoa ou outra que esteja a ver isto pela primeira vez. Porque não. Pode acontecer. Então... Ficam sempre com a ideia de que serve as coisas. Ficam com alguma noção da mecânica do jogo. Outro live crystal lá em cima. Que bom. Eu já sei que quando quiser apanhar mais live crystals, eu venho sempre aqui com esse plunker potion. É a ideia mais certa. É o mais inteligente. Ah, meti no lixo. Que sapidez. Tá bom. Ok. Vamos só esperar estes dois minutos. Até a pressão durar. E depois vamos voltar para trás. Sim. Está decidido. É isso que a gente vai fazer. Não vamos ficar mais tempo aqui na jungle. Foi muito bom. Nós vamos voltar de facto aqui na jungle quando tivemos um equipamento mais forte para derrotar a plantera. Essa vai ser a próxima vez que nós vamos então surgir aqui de novo. Vai ser com esse objetivo. Aí vamos estar poderosíssimos. Uma nova arma com... Por que que eu estou a perder algum... Eu não sei. Oi? Já... Foste. Então. Ok. Eu não sei como é que eu me estou a queimar. Estou aqui ao pé da lava. Ui. Ui. Não. Ui. Sai daqui. Não, 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 não. Ah, já não preciso. Eu estou aqui tipo... Uma tentativa... Mas esta zona tu já conheces, China. Estás a armar em parvo. Tens daí para zonas noveis. Olha, outra. Outra lá em cima. Boa, 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 boa. Vamos mandar o gel fora. Nice. Eu acho que então já deve ter passado bueda by fruits. Não sei porquê. Porque agora tu a encontravas com uma facilidade parva. Mesmo. Muito fácil. Vamos tentar andar aqui o mais velozmente possível. Para ver se encontramos... Em 50 segundos mais um, pelo menos. Sai daqui, pá. E portanto vou ler os vossos comentários, não é? Assim que chegamos de novo a nossa coisa. Portanto vou ler comentários. Ok, vamos aqui para baixo. Mais uma última tentativa. De encontrar um cristal. Temos alguns segundos. Olha, encontramos mesmo. Exatamente, perfeito. Ficou perfeito. A nossa última live fruit. Foi muito bom. Muito bom mesmo. Espera aí. Eu vou querer guardar estas roupas. Ok. Então é isso aí. Vamos então voltar. Apenhamos tantos. E vamos aqui. China faz mais live hoje. Amigo, eu trabalho tipo... A live pelo menos até às 8 vocês podem contar com live stream. Ao menos até às 8. Mais... 2 horas. Mais ou menos. Ah, e ver os updates. Espera aí. Deixa só... Os twins têm awoken. O que diabos? O que diabos? Não, 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 não. Espera, tenho que mudar o set. Tenho que mudar o set. É claro que a gente não vai conseguir. Acho que não vai. Espera lá. Espera lá. Espera lá. A gente tenta. A gente tenta. A gente tenta. Tomei várias possuições. Nem sei para que servem. Mas tomei. as minhas. O cara está todo nervoso. Está todo nervoso. Espera aí. Onde é que ela está? Onde é que está a minha enfermeira? Oh estúpida, o que é que estás a fazer, pá? É estúpida! Bom, mesmo assim não estava a correr mal. Se eu tivesse mais preparado... Olha que os Twins já não são assim tão difíceis, hã? Agora que o meu equipamento de gato as coisas ficaram complicadas. Ok. Depositámos aqui o nosso dinheiro, deixem lá ver melhor os comentários. Pois não sou. Deixa-me ver o que é que o pessoal está a dizer. Olá Pedro, estás bom? A dano já vai ser muito difícil, véi. Ok. China, para de minerar e vai fazer chestplate logo, se aconverte. Dá-lhe buff que aparece na... Ah é? China, sério... Obrigado Dinamo. Um abraço para ti. China, sabias que... Vêm novas dimensões, a lua, no próximo update terrária, vulcões e terremotos. NPCs podem dar com essas cidades vivas inimigo. Sério, meu? Pois foi, Tuquito. Ontem fizeste muita falta no livestream. Foi pena não teres estado aqui. Mas hoje estás. Isso é o que importa. Atenção, viciados de Minecraft. Agora tem roupas de creepers no terrária. Sina, já viste quanto vale o teu disfarce de gato? Não vi, mas vou ver. Estou a ver pela primeira vez. Ok, vamos então ver. Aparentemente, há coisas que vocês estão a saber. Porque, já, o Terraria fez algumas atualizações e é normal que mesmo o pessoal muito viciado da Terraria veja coisas que não conhece. O equipamento do gato não é assim tão caro. É 60 silver cada peça. O do Pixie também é 60 silver. Portanto, leva-me a crer que as peças... É mais ou menos esse de coisas. Então, eu vou ter de criar uma nova zona aqui, que vai ser... Não, aqui fica feio. Vai ser dos equipamentos, as roupas. Exatamente, vamos aqui criar um novo baú, que vai ser... O roupas. Será que eu posso pôr plataforma aqui? Yeah. Não, mas aqui não está bem centrado. Espera aí. Sabem que o Chine é doido. Gosta de fazer as coisas como deve ser. Ok. Vamos aqui abaixo também. Craftar uma tableta. Pumba. Esta tableta vai ficar aqui. Não dá para pôr aqui. Ah, dá. Espera aí. Esta tableta vai se chamar... Rápas. E agora vamos buscar um baú, que está dentro de um baú. Que engraçado. Um baú de ouro. E vamos pôr aqui. Neste baú de ouro, vamos deixar então as roupas. Deixar a rune. Esta, esta... Já houve roupas que eu mandei fora, que muito provavelmente eram roupas únicas. Mas já está, já está. E... Pronto. Ok. Deixamos depositar coisas aqui nos chests. Temos aqui mais um boss que apanhámos agora. Neste aqui temos novos equipamentos. Temos este aço de titan. Temos isto. Temos este. Mais alguma coisa. Peças. Peças. Temos esta também. Já temos aqui uma igual. Então as iguais a gente não vai manter. Vamos só ver qual é que tem o melhor... O melhor opção. Esta tem 4 defesa. É melhor. Já vai haver aqui repetidos que eu tenho. Este é repetido. Olha. Temos aqui um titan. Já nem... Ah! Já tinha depois. Três movimentos de speed. Acaba por ser melhor. Vamos por aqui. Estas peças vão ser para vender depois. Temos aqui duas... Hermes. Vamos meter esta para vender. Ah! Espera! Temos aqui roupas. Não faz sentido estarem cá. Ok. Lizard hat. Ah! Temos aqui robo hat. Também. Temos aqui mummy shirt. Certo. E... Tá. Isto aqui nem sequer está bem aqui. Este... Este tubo. Mas vai ficar aqui. Não faz mal. Sai da frente meu. Quick stack. Ok. As peções estão cá. Tá tudo. Certo. Olha. Já que estamos... Vamos aqui já vender algumas coisas. Shop. Então. O que é que é para vender? É isto. Não. Pode fazer. Não. 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 Ok. Agora já estão todas. Vamos vender isto. 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 Ok. Wizard hat. Isto não é. Isto já está muito ultrapassado. A gente nunca vai utilizar isto. Agora. Este roboleto e não sei o que. Vamos por aqui nas roupas. Como vocês estão a ver. Eu estou a organizar as coisitas. Eu gosto sempre de fazer isto. Sempre que faço uma viagem. E vou para algum sitio. É pá. Isso é da frente pá. Ah. Esse baú já está a vista. É a tua sorte. Vamos por aqui. As ervas. Que servem para fazer poções. Estão todas. Estão todas. Os ores. Vamos fazer aqui um quick stack. Agora temos ores aqui em cima também. E. Vamos então fazer. As barras. Aqui na forge da Damantine. Ok. Eu não sei quando é que tenho que fazer o próximo upgrade. Sinceramente. A próxima forge. Não sei. Não sei se é preciso. Mas agora está a funcionar bem. Ok. Eu penso que já temos os ores recentes para fazer o chestplate. Aqui está ele. Não. Não está. Não faças as na era china. Eu acho que tenho aqui uma barra. Tenho duas barras. É que. Olha. Tu queres ver que mesmo assim ainda não vai dar. Deve ser 25. Tu não me digas que são 30 e eu ainda. Vocês querem ver que eu ainda não tenho os suficientes. Ah. Ah. Que sorte. São 24. Que sorte. Está feito. Já temos o set feito. Vou agora equipá-lo. Para vocês verem. Ah. É neste aqui. Quick stack. Ok. Tal. Ok. O set vai para aqui. Está aqui em baixo. Eu já vou equipá-lo. Deixem-me só. Tirar as porcarias do baú. Que isto faz uma confusão. Do caraças. Ter coisas. Aqui. Ok. Vamos meter aqui a madeira. Isto vai para o bicho. Mas eu já tenho tanto. O bicho. Ok. Quick stack. Mais aqui. Tá, tá, tá. Quase. As bombas ficamos. Não deu para criar as barras de ouro. Acho eu. Espera aí. Vamos craft dollars. Temos 90... Já. E estas pepitas de ouro. A gente vai simplesmente. Vendê-las. Pronto. Está tudo. Vamos então equipar o nosso. O nosso. Coiso. Eu vou aqui para fora. Para vocês verem bem. Como é que vai ficar o set. E vamos ver. Qual é. Qual é que vai ser a passiva. Que ele nos vai dar. Eu vou tirar. O nosso cat. Coisinho. Para vocês verem bem. Aliás. Os sets são muito bonitos. Se verem. Olha lá. Este era o que eu tinha. A da montanha. Quase que nós nunca vimos. Porque eu utilizo sempre os. Os sociais. Os. As peças de roupas sociais. Acho que são os que ficam. Sempre à frente. Do equipamento. Oié. Olha. Ficamos com uma cena em cima da cabeça. Não sei para que é que serve. Olha. O set é. Ah. Era aquilo que o Tuki estava. Estava a dizer. Este set. Vai fazer suma. A uma. A uma folha. De cristal. Que dispara para. Os inimigos. Muito bom. Ou seja. Para além do. Do dano que nós damos. Ainda temos uma. Um. Bónus. Passivo. Que não é preciso nós. Carregamos em nenhum botão. Para ele ser utilizado. Que. Quando nós estamos a disparar. Contra alguém. Ou. Se calhar. Quando recebemos dano. O nosso equipamento. Também manda. Um raio. Um disparo. Whatever. Qualquer coisa. Hum. É. Eu. 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 Agora. Não. Não. Vou andar com as coisas sociais. É. Muito bonito. Esta nova armadura. Então. A gente. Vai manter. Vamos por aqui. Então. A roupa. Antiga. Esta. A da montanha. A gente. Vai vender. Shop. Dois de gold. Pumba. Pumba. Ok. Vamos meter. O nosso. Porquinho. Milheiro. Quick stack. E. Está. Feito. Estamos prontos. China. Para trocar rapidamente. Ok. Obrigado. Obrigado. Dina. Não. Matriota. A minha build. Assessores. Permite. Double jump. Volta. Clicado. Ok. Olha. É isso mesmo. Eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou pegar em todos os itens que eu tenho. Olha. É verdade. No outro dia. No outro dia. Ontem. Estava a matar a Bee Queen. E ela dropa uma esta. Esta espada. Que nem nunca experimentei. Que é a Bee Keeper. Deixa lá. Eu guardei ali no baú. Só para depois experimentar. Porque isto aqui. Esta espada. Quando nós acertamos no inimigo. Dropa. Ah. Olha. Olha aqui uma cena nova. Uma. Pumpkin. Temos aqui. Abóboras. Temos abóboras pequeninas. Isto é um novo update. Deve ter sido feito hoje. Isto é o update de hoje. Só pode ser. Temos abóboras. Para que é que servem as abóboras? As abóboras. Serve para fazer uma plataforma de abóbora. Mas. Vamos aqui ver que o nosso amigo. Smurf. Como é que ele se chama? O Smeagol. Não é Reforged. É. Não é ele. É o Guide. Onde é que está o Guide? Está bem em cima. Vamos ver para que é que serve a abóbora. Muito provavelmente até deve dar para fazer uma opção. Crafting. Vamos ver. Oh yeah. Dá para fazer. Se eu tiver. Se eu tiver 10 abóboras. Eu posso fazer uma tarte de abóbora. Que durante 15 minutos. Aumenta. Menor. Ou seja. Tem um aumento pequeno. De todas as minhas tarts. Minor é pequeno. Deve haver. Que é tipo grande. Pequeno. E se calhar. Medium. Dá para fazer porta. Portanto. Para além de. De dar para fazer. Crafting. De coisas. De saúde. E de atributos. A Pumpkin. Também funciona. Como uma madeira. Dá para fazer portas. Dá para fazer. Paredes. Dá para fazer. Plataformas. Que são. As plataformas. São estas coisas aqui. Que vocês estão a ver. Ok. Isto é uma plataforma. Que fica suspensa. Num background. Não é preciso. Vocês terem uma estrutura. Para poderem criar. Uma plataforma. E deixa ver. O que é que dá para fazer mais. Portas. Cadeiras. Exatamente. É como a madeira. E dá para fazer. O jackal lantern. Que é muito engraçado. Que é. É aquela coisa. Típica. Que toda a gente. Conhece. Do Halloween. As portas. Das pessoas. Têm estas. 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 Estas abóboras. E dá para fazer. Vários tipos. Dá para fazer. O set. De Pumpkin. Wow. Há um. Há um. Novo boss. Pumpkin. Moon. Medallion. É preciso. Ectoplasm. Allowed bar. E trinta. Pumpkin. Portanto. Quem sabe. Se hoje. Não vamos. Então. Fazer. O summon. É este. Feito. Deve ser. Uma abóbora. Gigante. Ok. Vamos aqui. Deixar. Vamos aqui. Deixar. As coisas. E vamos. Partir. Então. Para. A dungeon. A. Eu queria. Fazer. Uma última coisa. Pegarem. Todos. Os equipamentos. Que eu tenho. Aqui. E. Ver. Se dá para. Construir. Novas. Coisas. Não. Não dá. Não aparece. A opção. Mas há aqui. Uma coisa. Muito boa. Para os bosses. Reduz. O cooldown. Das. Poções de saúde. Estão a ver. Agora. Deixa ver. Com. Olha. Dá para fazer. Uma cena. Esta. Que. Regenera a saúde. Com. Esta. Das. Ou seja. Tem. Regeneration. E. Reduz. O cooldown. Das. Poções. Então. Criar. Item. Final. Este. É. Item. Final. Também. Não consigo. Criar. Item. Final. Item. Só. Tem aqui. Um. Que ainda. Não é. Item. Final. E. Nenhum. Outros. Dá para. Creftar. Noutra. Coisa. Noutra. Noutra. Mais. Vale. Depositar. O que. Tínhamos. E. É pá. Eu vou tirar este pau. Este pau não. E este. Magic Mirror. E. Vamos vender estas coisas. A gente. Nunca utiliza isto. Vendo. Olha. Quem esta aqui? Zelda. Temos aqui um NPC novo. Temos de dar as boas vindas. Deem as boas vindas ao Zelda. O que é que ele vende? O que é que ele vende? Ele é portador? Jetpack? Tem um jetpack? O que do diabo? Ah. Era isto que o talking me estava a falar. Cria e destrói biomas. Ah. Isto aqui é tal arma. Para criar biomas. Ou para destruir biomas. Muito bom. Custa 2 Platinum. É muito caro. Isto vai ser uma coisa que depois vamos fazer no futuro. Mas ele é muito caro. Ok. Vamos lá então. Vamos lá então. A Dungeon. Bora lá. Ok. Aparentemente isto traz novidades. Este novo patch. Eu nem sequer sabia que tinha saído. Alguma coisa deste género. Outra pump que ainda vamos apanhá-las. As maiores dão mais. Estão a ver? Não. Esta era pequena e deu 10. Portanto não é por aí. Olha lá. Eu vou disparar. Eu não estou a fazer nada. Mãos no ar. Olha. Olha. É o tal do bónus do coisa. Muito bom. E olha que até dá bom dano. Ai que espetáculo. Eu agora tenho. Não não. Esquece. Ia dizer uma coisa mas não. Não tem nada a ver. Deixa só ver aqui quanta defesa que temos agora. Temos 50 de defesa. E perdemos os 4 de defesa que nos dava aquele item. E eu esqueci de fazer o upgrade nele. Eu disse que ia fazer entretanto esqueci. Não faz mal. Ok. Ok. Eu estou aqui a apanhar algumas abóboras. Mas. Mas a gente já vai começar a voar mais rápido para chegarmos lá. A dungeon. Olha. Está a fazer blizzard. Talvez apareça o golem. Talvez apareça por aí o golem. Era bom. Muito bom. Esta passiva. De. De disparar coisas. É muito bom. Chico. Que espetáculo. E não é por nada mas. Exatamente. O meu personagem agora imite uma luz. Não é muito forte a luz. Olha o golem. Apareceu. Boa. Nice. Nice. Só que ele não dropou aquilo que eu queria. Frostwagged. Que caraças. Olha lá. Muito bom. Eu queria que o golem dropasse uma coisa que ele não dropou. Que é um item. Que é para poder fazer umas asas que voam mais alto. Ele não dropou esse item. Mas pronto. Era bom que ele aparecesse de novo. Aparentemente. Não. Já mudámos o bioma. Ele já não vai aparecer. Ok. É assim. Ele realmente imite uma luz. Mas. A luz não é assim tão forte quanto isso. Pois é. A gente tem de criar a Ferry. Que vai ser uma fada. Que vai estar sempre connosco. E a Lovos. Deixa por aí para vocês verem. Mas vamos embora. Essa fada vai permitir que nós tenhamos buz. Porque de outra forma. Infelizmente nós vamos estar sempre assim com o Helmet. Ok. Não faz mal. Não faz mal. Fica assim. Não é tão bonito. Mas. Também não faz mal. Agora. Ah espera aí. Ele não dispara. Pois. Ele não dispara. Então não quero. Então não quero. Que fica muito escuro. Fazer o quê? Olha aqui uma. Que engraçado. Eu não sabia que o Terraria tinha feito um novo update. Pois é. É por isso que pessoal. Compensa comprar o jogo. Estão a ver? O terrário está sempre a fazer pequenos updates E ainda vai fazer um update maior Aquilo que o Tolkien esteve a dizer Portanto compensa comprar o jogo Não é? Até porque vocês podem passar a alguma barraca Imaginem que vocês dizem Ah eu tenho o terrário O meu terrário é original E depois vão jogar Vão fazer um episódio hoje E não aparecem estas coisas novas Dá para perceber que vocês Andam a mentir Olha Temos aqui outra jungle Não é? Ou isto não É o bioma normal É o bioma normal Bom devemos estar próximos da É já aqui Estamos então a chegar à dungeon Olha aqui o meteorito Uma coisa muito boa Eu agora podia estar a minar-me meteorito à vontade Porque com a passiva que eu tenho Ela estava sempre a disparar contra os bichos E matava-os Não é? Muito bom Ok vamos então entrar Na dungeon Tenho aqui o Bruno Não sei o que é que o Bruno está a fazer Vamos meter o spawn point Vamos meter o spawn point agora aqui Está feito Tem coisas aqui no baú Mas nada disto interessa Vou deixar aqui o dinheiro Caso eu morra Depois posso apanhá-lo Vamos depositar tudo Deixa eu ver o que é que o pessoal está aí a dizer China ou há algum inscrito O que acham de abrirmos um servidor de terraria? Matriot Eu como eu já disse Assim que eu zerar o Minecraft Aqui Nestas live streams Eu vou Eu vou Alugar um servidor de terraria Para todos nós Podemos jogar aqui Em Jibo Boa Em live streams China Compra o jetpack que é melhor que essa asa Depois a gente compra A gente compra lá mais para frente Bom vamos então explorar A dungeon A ver se o que dizem é realmente verdade Existem novos bichos Mais fortes e feios E mal cheirosos Eu não tenho muitas setas Muitas Tochas Perdão Lembrando também Que nós estamos a voltar aqui a um sítio Onde já tínhamos estado apenas porque Queremos apanhar ectoplasma Depois de nós derrotarmos o primeiro boss Em modo ward Vai-nos aparecer então Um boss Um boss não Ai estas setas Despaçam as paredes Estão a ver É muito bom Eu nem sei para onde é que ela está a disparar Isto é um alcance do caraças Grand alcance Eu nem sei para onde é que ela está a disparar Bom Como vocês viram isto é uma zona muito explorada Aparentemente não há aqui nada novo A gente vai continuar Muita bom Eu quase nem ando muito preocupado a matar os bichos Olha lá O problema é que isto imite uma luz Mas é uma luz um bocado fraca Não dá para ver muito bem Deixa eu ver aqui uma coisa Pois Eu não sei o que é que esta dungeon tem de especial Muito sinceramente Afinal não há novos bichos Vocês enganaram Goodie bag Temos aqui outro goodie bag Deixa eu ver O que é que este tem Ghost shirt Ai que cena Tá engraçado Então mas digam-me uma coisa É na dungeon Da dungeon Eu não percebo É no sub É no submundo Da dungeon É mesmo lá para baixo Ou é na dungeon Que aparece o ectoplasm É que sinceramente Não há nada de especial aqui Tipo não há mesmo nada de especial aqui A não ser estes chests Que nós nunca Conseguimos abrir Pois isto está tudo explorado Está tudo explorado Carazes é a loucura Isto parece que não Isto parece que não Mas dá uma grande ajuda Este tiro automático Dá uma grande ajuda Estou fantasma agora A gente vai continuar a descer É ver no que dá Já não é a primeira vez que eu vejo aqui Os discos Olha, mas nunca matei uma coisa daquelas, hoje quer matar, hoje quer matar. Anda cá não fujas de mim, eu irei te derrotar. Olha, espera aí, eu quero derrotar isto? Ai o caraças meu. Não, não, não. O que é isto aqui? Não, 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 eu tenho de ir atrás disto. Sai da frente meu. Isso anda cá. Não dá para matar, não dá para fazer nada. Olha, nós passámos que foi baúcho de ouro que não estão abertos, vamos abrir. Abrimos, aqua scepter, nada de especial. Temos aqui esta peção noturna, nice. Peções de saúde, são das fracas, não é? Ah não, são greater? Não, greater era o que eu tinha. Ok, mais outro baú. Godwee, das melhores opções que pode haver no jogo, se não mesmo é melhor. Duas medas de ouro. Vamos guardar estes aqui. Vai dar alguma ajuda. E nós estamos então num sítio novo, pelo que eu estou a perceber. Estamos aqui num sítio, não é bem novo, é um sítio que nunca foi explorado antes. Estão a ver? Esta parte daqui para baixo nós nunca viamos. Então olha, vamos aproveitar. Vamos averiguar, investigar, ver o que é que se passa. Para ali também há cenas que ele está... Mas é dungeon, não é dungeon. É mesmo. Já a parte. Mas respondam-me lá a isso. Onde é que estão os ectoplasmos? É mesmo aonde? Pelo saber. Não, eu aqui já tive. Ou não. Não sei. Não, aqui já tive. Ali, isto já é gruta, estão a ver? Isto é gruta já. Deixa eu ver se vocês me estão a dizer alguma coisa. Dungeon... Só depois de matar o boss Plantera... Aaaaaah... Vocês podiam-me ter dito isso... Só depois de matar a Plantera. Queraças... Então o que é que eu estou aqui a fazer? Espera! O que é que eu estou aqui a fazer? Nós temos de matar a Plantera, meu. Ai, 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 bem. Olha, olha, tinha dropado coisa. Então não estamos aqui a fazer nada. Ai, 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 ai... Ai vocês. Vocês enganaram, enganaram o Shinoke. Então pronto. Se é assim vamos voltar para casa. Temos de matar a Plantera. Temos de matar então a plantera Pois é Só que eu não sei se nós estamos preparados Para tal Eu acho que nós ainda não estamos preparados Muito sinceramente A não ser que nós criemos aí uma grande arena A gente tem de ver bem Com mel, temos de fazer o mel e tal Temos de fazer aí uma cena mesmo hardcore Talvez funcione Talvez A gente vai experimentar Vamos tentar matar a plantera Eu vou fazer agora aí umas peções em casa Talvez, talvez Ok, agora não vamos aqui perder muito tempo Vamos voar Eu vou buscar as peções que tenho Vou criar algumas novas A última vez que nós tentámos derrotar Agora estou um bocado preocupado Porque quando a gente tentou derrotar a plantera Não era assim tão fácil quanto isso Não era mesmo nada fácil Mas Pensado Espera lá É o que nós não estarmos a gastar isto? Hum Agora estava a pensar Eu se calhar Comprojeto 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 Outro goodie bag, deixa eu ver o que é que isto tem. Ovos podres. Isto é melhor usado para pranquear as pessoas na cidade. O pessoal da cidade, o pessoal da vila. Pois, então olha, é isso mesmo. A gente vai pranquear os meus habitantes. Que engraçado. Deixa eu ver se eu posso construir aqui... Não. Cursed Torch. O que será que isto faz? Ah, pode ser usado dentro de água. Muito bom, muito bom, muito bom. Muitas novidades. É assim, há coisas que eu ainda não conheço do jogo e agora pumba, metem um update. Mais um update novo que é mesmo só para o China ficar mais confuso. Muito bom, obrigado. Obrigado produtores do Terraria, vocês estão-me a ajudar imenso. Agora que conseguiram fazer com que o China esteja mais confuso ainda. Com que então a plantera é só depois... Ou melhor, o ectoplasme ou os novos bichos é só depois de matar a plantera. E esta, eu sabia lá. Não sabia, vocês não me dizem nada. Estou a brincar, vocês são os maiores, vocês ajudam-me imenso. Se não fossem vocês, não estava onde estou. Na série. Ah, mas isto... Vocês podem ter a certeza. Ok, hum... Deixa eu a ver. Eu vou comprar então este tal. Eu trouxe o dinheiro. Trouxe. Shop. Vanity. Green... Está certo. Esta é a munição para ser utilizada nesta arma. Esta arma funciona para purificar os biomas. E temos aqui Green Solution. Que deve ser o purificador. Jetpack é 40 de gold. Solidificador é usado para craftar items. Que tipo de items? Não sei. Mas bom, por agora vamos comprar o jetpack. E vamos trocar por estas asas. Obviamente. Só que as asas estão muito boas. Bem, não faz mal. Vamos aqui sacar o dinheiro. Aqui está ele. Hum... Deixa eu ver. Shop. Já está a comprar. E ficou armoured. Mais 3 defesa. Vamos perder 1 defesa. No worries. Ok. Vamos então ver como é que isto funciona. mesmo assim... Oh, isto não é assim tão bom, meu. Isto para. Deixa eu ver se dá para saltar mais alto. Eu acho que acabei de gastar dinheiro para nada. Eu acho que isto é exatamente o mesmo. Vamos experimentar. Ok. Ok. Foi até ali. Vocês. Fizeram. Gastar. Dinheiro. Não. As asas são melhores. Oh my god. Acabei de gastar dinheiro para nada. As asas são melhores. Deixa eu ver se isto tem outra funcionalidade. Não. Não. Isto cai na mesma. As asas são melhores. Portanto. Hold up to rock faster. Não é melhor. O rocket não é melhor. O rocket não é melhor. O rocket não é melhor. Vocês enganaram-me. Vocês enganaram-me. Seus maus. Estou a brincar. Não faz mal. A gente aprende com estas coisas. Então. Meu caro amiguinho. Eu quero fazer um reforge deste item. Que a gente criou. 25 gold. Caraças. Não. Não. Boa da caro. Fiquei com o movimento speed. Ah. É melhor do que não ter nada. Não é. Bem. Quick stack. Vamos pôr coisas aqui. Quick stack. Lixo. Estas peções. Osses. A gente não precisa de ossos. Os ovos vão mandar fora. Mandar fora as coisas. Bem. Ah. Isto vai fora. A gente não precisa disto. Não precisamos. Golden key. Vamos. Guardar. Ah. Espera aí. Eu já pus nos dois? Já. Ok. Fallen star. Eu acho que agora é aqui em cima. É nos outros. Nos outros baús. Aqui. Quick stack. Purple ice block vai para o lixo. Teias para o lixo. E aqui umas coisas para vender. Shop. Und gold. Olha. Vou vender de novo. O armor jetpack. Ele não serve para nada. Como vocês viram. Olha. Desculpa. China. Diz o Cesar. Estou a brincar. Oh. Estou a brincar. Não. Não fiques triste. Não fiques triste. Estou a brincar. Olha. Ficamos a saber que o jetpack não é melhor. O jetpack faz luz. Dizem vocês. Epá. Mas. Posso. Não. 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 Se fizer luz é tipo. É pouca. Faz luz quando eu estou a utilizar. Pois. Não. Mas não. As minhas asas são melhores. Não há de vida. Portanto. Nós vamos vender. Vamos vender de volta. Eu não quero item. Barras de ouro. Vamos aqui estacar. Quick stack. Livros para o lixo. Agora. Estas frost wagons. Deixa lá ver. Shop. Elas valem 3 de gold. Elas são. Relativamente raras. Sabem o que mais? Vou por aqui. Não. Vou por nos equipamentos. Nos itens. Aqui. Depois logo se vê o que é que eu faço com elas mais tarde. Sim senhor. Hum. De resto está tudo. Então temos de matar a plantera. Temos de fazer. Poções. Não é? É. Temos de fazer poções. Ah e agora. Agora temos esta coisa. Que faz com que. Nós possamos utilizar as poções de saúde mais rapidamente. O que só de si é bom. Temos então. A poção de regeneração de saúde. Temos a poção de. Mais 20% de magic. Coisas. Temos. Temos. Os atacantes. Levam dano. A spelunker. Não vale a pena usar. Eu acho que. Não temos aqui outra. Outra boa. Ah. Agora temos mel. Pois é. Agora o mel funciona também como pote de saúde. É. Oh yeah. Hum. Hum. Ok. Olha. Não. O destroyer. A gente podia invocar aqui um. Mas os bosses só dá para invocar a noite. Essa é que é a pena. Bom. A gente como perdeu algum dinheiro. Ah. Eu não tenho aqui as coisas. Então é isso aí. É isso aí. Meus amigos. Meus amigos. Meus amigos. Nós vamos. Tentar matar a plantera. Veio. É. Só que. Eu vou levar a minha bola de cristal comigo. Que é para pôr lá. E para mandar as cenas. Ah. Vou também levar o balde. Para criar uma plataforma de mel. Uma plataforma de mel. Onde é que está o meu balde? Aqui está ele. E vamos então ver o que é que vai acontecer. Vocês estão ansiosos. Não estão. Vocês estão-se completamente a cagar para mim. Ah é. Ah é. Olha. Eu vou fazer aqui tartes de abóbora. É verdade. Lembrei-me agora. As tartes de abóbora. Onde é que tem as abóboras? Abóbora. Oh. Abóbora. Abóbora. Está aqui as abóboras. Eu estou a fazer tartes de abóbora. Tumba. Tumba. Dá para fazer boias. Vamos fazer muitas. Muitas abóboras. Está bom. 10. É. É bom. É bom. Não. Então olha. Eu agora vou fazer aqui uma espécie de um somatório daquilo que nós temos agora de melhor. Nós nunca tentámos matar a plantera. É verdade. Eu não sei o que é isto aqui. Um coelho dentro de um slime. Não percebo bem. Então. Desde a última vez que nós tentámos derrotar um boss e conseguimos. Nós tínhamos o set antigo. Nós agora temos um set novo. Que dispara. Tem um missilezinho que dispara. Vai nos ajudar no combate. Sem dúvida. Para juntar a isso. Nós temos. O que é que a gente tem mais? Temos a defesa que o set permite. Temos agora. Estas abóboras. Que nos vão dar mais. Vão dar-nos mais estatísticas. As poções é as mesmas. Ah. Temos uma. Um item que nos permite utilizar as poções. Com mais rapidez. Nós não. Não é preciso ficar aquele tempo todo à espera. Que nós antes ficávamos. Por isso. Ah. Temos mais saúde. Temos 400 e tal. E desculpem lá. Eu vou ter de voltar para trás. Porque. Fast Clock. O que é que a gente apanhámos? Até ele apanhámos. Apanhámos dois objetos. Tipo. Assim. Rápidos. Mesmo. Uma cena bem rápida. Que cena estranha. Ok. Eu vou só voltar. Sabem o que é que eu vou buscar? Vou buscar uma. Toda a gente está a perceber o que é que aconteceu. Não é? Eu ainda tinha um set point. Na zona antiga. Mas não faz mal. A gente vai chegar lá muito rápido. Mas muito rápido mesmo. Ok. Não se preocupem. E olha. Sabem o que mais? Quando a gente chegar lá. Vai ser de noite. E a gente vai tentar matar um Destroyer. Ok. Vai ser engraçado. Até mesmo para testar agora as nossas novas habilidades. A ver se nós realmente estamos mais fortes. Portanto. Vai ser um teste. Um pré-teste. Antes do combate contra a plantera. Nós vamos ver como é que nos vamos sair com o Destroyer. Pronto. Eu queria ir buscar a Splunker Potion. Para quê? Porque já que nós vamos voltar para a Jungle. Vamos tentar encontrar as últimas 4 Live Crystals que nós precisamos. Para maximizar a nossa saúde para 500. E a partir daí. Já não há preocupação. Não precisamos mais de Live Crystals na nossa vida. Então é isso aí. É verdade. Não se esqueçam de deixar. É uma coisa que eu raramente digo. Mas agora lembrei-me. Não se esqueçam. Se vocês estão a gostar da série. Deixem o vosso Like. Para mostrar ao Shinnoka. Está a trovejar. Para mostrar ao Shinnoka que realmente querem. Que isto continue. Que gostem e tal. É sempre uma coisa muito boa. Vocês apoiarem. O pessoal. O que faz vídeos. E que vocês gostam de assistir. É a vossa forma de agradecimento. É deixar o vosso Like maroto. Pois é. Olha. Aviso de uma coisa. Está a trovejar aqui. Na minha zona. Isto quer dizer que pode chover. Isto quer dizer que pode cair a luz. Isto quer dizer que a net pode ficar mais doida. Estão a perceber? Ok. Chegamos. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui. É. Set point. Spawn point. Está aqui marcado. Já. Ok. Está muito bom. E então. Vamos aqui. Buscar. Ahn. Isto está para fazer alguma coisa. Espera. Este relógio. Não sei. A gente vai deixar aqui. Este relógio. E este. O megafone eu já tenho. Este é melhor. Tem um movimento speed. PIXYDUST. Está bem. Então. Ahn. Qual é que vai ser a novidade. A novidade vai ser que. Eu vou tentar derrotar o Destroyer. Sem utilizar as peções. Ok. Like a boss. O China está-se a sentir boss. Então vamos tentar matar o Destroyer. Sem peções. Quick stack. Ops. Fez uma bosta. Ok. Aqui. Ahn. Vou só utilizar uma. 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 Tarte. E vamos utilizar. Obviamente. O mel. Lá de cima. Ok. E vamos invocar o Destroyer. Vamos invocar os bichos todos. É a loucura agora. 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 É a loucura. Mechanics Girl. Olha. Está ali um bicho. Está ali uma coisa estranha. Lá em cima. Ou é um NPC. Não sei bem. Deixa eu ver o que é isto. Ah. É isto. Não. Eu acho que era outra coisa. Que estava aqui. Não. Ok. Estão. Preparados. Vamos só comer uma tarte. E vamos avançar o Destroyer. Aí está ele. Ele que venha ter coxina. Coxina está preparadíssimo para o combate com ele. Ah pois é mano. Você vai falecer. Olha os meus amigos já estão todos a morrer. É o normal. 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 Eu nem sei como é que é possível. Agora já não está. Mas. Estávamos a manter a saúde no máximo. Não está. Também estamos a acabar. Não é. Não. 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 Está a correr muito melhor, nem parece... O China nem parece o China de ontem. O que é isto aqui, meu? Um zombie super-homem. Era isto que eu tinha visto há bocado lá em baixo. Ah, mel, 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 mel. Precisamos de mel. Espera aí, China. Tem calma, tem calma. Tu estás melhor, mas também tem calma, não é? Não deixe que isso te suba demasiado à cabeça. Eu ainda não vi qual é o tempo agora do respawn da saúde. Deve ser menos, eu ainda não vi bem. Ok, podemos já utilizar uma pressão. As coisas estão a correr muito melhor, mas muito melhor mesmo. Possa, que diferença. O China de ontem, para o China de hoje. Ok, vou utilizar uma pressão agora, só para ver. 45 segundos. Diminui 15 segundos. É muito bom. Atenção, é muito bom. É muito bom mesmo. Eu estou a jogar, hoje, como vocês veem, estou muito agressivo. Estou a jogar mais ao ataque do que na defesa. Portanto, é normal que até perca um bocadinho mais de saúde. Estou mesmo a jogar o ataque. Estou mesmo agressivo. Está muito diferente. Eu estou muito mais forte. Ainda bem. E nem sequer mudei de arma, como vocês veem. Estou mesmo muito mais forte. E não estou a usar puções. Vejam só a diferença. É uma grande diferença. É uma grande diferença. Não acham, meu. Para quem viu a live stream de ontem, a dificuldade que eu tive e a dificuldade que eu tenho. Muito diferente. Vamos, vai matar o bicho. Morreu. Oh, yeah. Oh, yeah. Muito bom. Ontem fiquei tão contente quando o matei. Hoje foi bem normal. Greater Healing Potion. Nice. Ele deu-nos a Solid Bar. Fiche. Muito bom. E nem sequer utilizei a Cristal Ball. Agora é que estou a ver. Curtiram? Curtiram? Estão muito felizes? Estão? Muito mesmo? Então vamos a outro. Vamos matar outro. Demorei... Quatro minutos a matá-lo. Quatro minutos. Foi bom. Foi muito bom. Vamos então derrotar mais outro Mechanical Worm. Vamos aproveitar. Já que estamos badasses. Eu nem sequer fiquei com o coiso disto. Ok. Bora lá. O China agora... O China agora sente-se muito poderoso. E estamos? Estamos mesmo muito mais poderosos. Estão saudando que eu estou a receber. É demais. Espera lá. Calma China. Calma. Vamos tentar fazer isto sem usar poções. Só com as poções dos bichinhos. Ih. Deu aqui um lag. Tenso. Agora vamos aumentar a regeneration de saúde. Ok. Ok. Estamos que a saúde no máximo. Quase. Sem utilizar poção nenhuma. Hoje é a vingança. Não é? Hoje é a vingança. As vezes que a gente morreu. Não foi só ontem. Tipo. Várias vezes que a gente morria. A gente sempre. Fomos sempre o patinho feio. Do Terraria. O China era sempre o patinho feio do Terraria. Sempre a morrer. Sempre a morrer. E agora. Agora. É um monstro. Eu é que sou o monstro. Eu é que sou o destroyer. Pois é. Sente o meu cheiro. Olha. Utilizei uma foto. Porque não me ateste também. Ok. Vamos buscar a regeneration ali no mel. Vamos ao mel. Vamos ao mel. Portanto eu acho que nós estamos muito bons. Acho que somos capazes de matar a pantera com alguma passividade. Acho eu. Isto aqui também. Parece que não. Mas o. Este tiro que a minha armadura manda. Estes raios. Estas folhas. Olha que é isto. Dá uma grande ajuda. Parece que não. Mas dá. Eu nem sequer. Estou a reparar. Mas ela está a me ajudar imenso. Olha lá. Olha só estirando. Pumba pumpas. Caralho. Até ficas com os olhos tortos. Até ficas com os olhos tortos. Vamos pescar a mel. Vamos pescar a mel. E aí E aí Mata 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 o bicho mata mata o bicho mata 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 olha pra ele Olha para isto, é a loucura, é a loucura, é a loucura, é a loucura, é a loucura. Olha, temos aqui um zombie médico. Ah, os zombies também estão disfarçados de... Não é? É a cena do Halloween. Eles também têm disfarce, os próprios zombies. É muito normal. Isto acontece na vida real. Já está. Mais uma vez, o Destroyer foi morto. Ora, ele veio para aqui, não foi? Raven, estava aqui um corvo. Que giro. Onde é que será que está um corvo? Será que veio aqui para cima ou lá para baixo? Deve ter sido lá mais para baixo. Então pessoal, curtiram destas boss fights? Não tem nada a ver, pois não. O chinadão tem com o chinadão. Nada a ver. Ok, eu caio outra vez cá em baixo. Very nice. Estão aqui muitos candies. Olha, temos um unicórnio aqui dentro da nossa casa. Não sei para que. Não sei qual é a intenção dele. Está morto. Está morto. Vamos aqui mais um bosszinho. Este é muito fácil. Muito fácil mesmo. Estamos muito braços. Eu vou agora ler os comentários do pessoal. Acho que já está a amanhecer. Quer dizer, acho que ainda não. Se não, a gente ainda tentávamos outro boss. Este aqui, o Skeleton Prime. Este é capaz de ser mais difícil. Bom. Quick Stack. Allowed Bar. Vamos aqui deixar no baú do Allowed. Ok. Quick Stack. Ganhámos 31 de Gold com estes 3 bosses que fizemos. Como podem ver, matar a bossa é uma forma muito boa. Deixa eu ver aí. Ok. Deixa eu dar aqui um refresh na live stream. Não estou a ver aqui novos comentários. Deve ser falta do refresh. Sim. Sim. China, não amas mais o noturno. Como não amarei os cilindros despejados? Ok. Perdeste esta opção. Estragaste-te a mente. E fizeste... Adoras-me sequias de fundo. Um avião está a ajudar. Será que dá para fazer um avião? Não. Não dá Cyborg. Acho que não. China. Eu hoje não vou invocar o novo boss. Mas talvez amanhã. Um dia gostava de ver o Shinakusor a jogar Minecraft. O Shinakusor já jogou Minecraft. Ok. Portanto, a ideia de meter... Exatamente. Mas... Hoje não vai... Quer dizer... O que é que faltava lá na minha casa? Na... Faltava-me um background, não era? Na casa de... Já não vemo o que é que faltava. Olha. Nós vamos a fazer uma coisa. Transformar o cimento em coisas. Oh yeah. Muitos minérios. Isto na... Isto na realidade... Vai servir para vender. Mais. Do que propriamente. Há alguns ainda dá para fazer stack. Mas há muita coisa. Que... Eu já tenho os stacks de 99. No baú. Então eu vou vendendo. Porque não faz sentido. Eu já ter horas. Tantas horas. Quick stack. A maior parte ainda deu para coisa. Mas há aqui... Há alguns que já não... Já não dá mais. Vamos então fazer as barras. Também já não dá. Então vente-se. 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 Pumba. Ah, eu não tenho NPCs agora. Isto também é o quê? É o Lidor e o Tank também. Já não interessa. Oh. Agora a gente está muito forte, pá. A gente. Oh. Muito fortes. Fogo. Vocês viram a facilidade como que a gente matou os bichos? Que loucura. Sim senhor. Foi uma noite muito produtiva. Ganhámos aqui bastante dinheiro. Ganhámos mais... Usá-lo a de bar. Também vão ser interessantes para outras coisas. E vamos então à jungle. O Tuki pediu-me para fazer a casa na jungle. A casa já está feita mais ou menos. Mas faltavam algumas coisas. Nós pensamos que... Era o background que estava a faltar. Então olha. Para ser diferente. E para ser novo. Vamos fazer... A casa de Pumpkin. Ok. Vamos fazer a textura de Pumpkin. Vai ser engraçado. Vamos levar aqui... Pronto. Para ter a certeza 200 Pumpkin Wall. Vamos guardar o resto. E vamos até lá. Ok. Portanto agarrem-se. Tragam o resto das pipocas. Ok. Eu não quero que o pessoal da livestream fique magrinho. Aqui tanto tempo a ver... A live do China. Portanto vocês comam. Alimentem-se. Eu não estou a dizer para ficarem gordos. Nem obesos. Estou a dizer para irem se alimentando. Porque a cena vai ficar tensa. Nós vamos tentar matar a plantera. Para quem não sabe o que é isso. É um boss que supostamente é mais difícil do que qualquer coisa... Que esteja aqui. Ok. É mesmo... Mais... Mais difícil. Olha. Dá para perceber que nós estamos um bocadinho mais rápidos. Através daquele item que a gente equipou. Do Movimento Speed. Estamos um bocadinho mais rápido. Se bem que eu prefiro a defesa extra. Mas... Aparentemente nós estamos agora muito fortes. Muito fortes. Vocês viram. Eu matei o... Sem poções. Com o mínimo. Eu matei o Destroyer com o mínimo. E mesmo assim... A minha regeneração estava quase tão forte. Se eu tivesse a jogar pelo seguro eu não ia utilizar poções. Só que eu estava naquela... É pá. Deixa-me matar o Destroyer rápido. Eu quero matar rápido. Não vou até estar aqui a perder muito tempo. Senão nós matávamos-o. Sem qualquer tipo de problema. Agora... Só faltou realmente... O que é que a gente apanhou? Nada. Só faltava realmente o... Só faltava realmente o teste... Com o Coiso. Com o Skeletron Prime. Que é um dos bosses que... Eu ainda não consegui derrotar. Nem o Twins. Pronto. Podíamos ter feito o teste. Porque eu penso que a Pantera... É mais forte do que esses dois. Mas... Tudo bem. A gente trouxe o Splunker Potion. Não trouxemos. Agora também não vou voltar para trás. Mas uma das coisas que me fez voltar para trás... Era para trazer esse Splunker Potion. E isto para quê? Para nós encontrarmos na Jungle... A Life Fruit. Para podermos... Maximizar a nossa saúde para 500. Também... Tem... Tem vindo a ser um dos objetivos que a gente quer. É. É! Ok. Penso que estamos a chegar... Na Jungle. Vamos lá ver a nossa casa. A ver se é desta que nós conseguimos fazer a casa ficar a funcionar como um spawn point. E uma forma... Ah... De... Dos NPCs poderem lá viver. Porque... Aparentemente... Pelo que o Tuki nos disse nos comentários... Ahm... Nós conseguimos... Só com o Tuki. Estás a ver? Olha lá. A minha casa está a se transformar em algo outro. Em... Corruption. Eu já não... Eu já não... Eu acho que isto já não é bioma de Jungle, meu. A gente vai fazer a casa lá mais em baixo. A minha casa está mesmo a ficar toda... Cheia de corrupção. Isto é muito mau. Desta vez vamos fazer uma casa mesmo pequenina. E vamos para uma zona mesmo para o centro da Jungle. Que legal. Se for preciso até faço a casa dentro da Colmeia. Ok. Olha. Uma Life Fruit. Boa. Tá bom. Ok. A casa vai já ficar aqui. Eu quero lá se ver. Ah, boa. Vou esperar que o meu Elma destrua as abelhas. Se calhar... Se calhar... É melhor não, né? Se calhar... Se calhar é melhor uma Tower. Pronto. Tá bom. Oi? Aqui não há dúvidas. Isto é Jungle. Não há dúvida nenhuma. Vou fazer uma casa pequena. Ok. É ver se desta vez... Ela vai ser considerada... Eu tenho a Tuki. Apanhei. Apanhei. Não é a Tuki. É... Não sei. Mete aí a cama. Deixa vai ver se eu tenho espaço para tudo. Se não temos de aumentar. Ahn... Acho que vou ter de fazer mais um bocado de parede. Ok. Então vamos fazer assim. Onde é que está? Está aqui. Ok. Temos o Pawn Hammer. Vamos limpar a textura de trás. O que eu estou a fazer é eliminar o background. E vamos pôr um novo background que vai ser de Pumpkin. Vamos ver se vai dar certo, né? Ahn... Que giro. Eu até vou pôr mais... Até... Até vai fora da casa, meu. Até... A pintura... O balde de tinta até vai fora de casa. Olha para isto. Só para termos a certeza. Vamos então pôr a porta. Oi. Falta mais um buraco. Pumba. E já está. Quer dizer, já está não. Espera lá. Não sei. Deixa ver se dá mesmo. Se ela funciona mesmo. Exatamente. Esta casa está a funcionar. Finalmente temos a casa a funcionar. Está feia. Esta mão de obra ficou muito mal feita. Vamos limpar isto. Agora finalmente temos a casa a funcionar. Eu não sei o que é que se passou anteriormente. Pronto. Vamos aqui a dar a última mão de obra. E estamos a estragar também o telhado. Vamos ver se a casa continua a funcionar. Exatamente. A casa está a funcionar. O spawn point está feito cá dentro. E é a loucura. Agora. Agora só não tenho o NPC que quero pôr cá dentro. Ainda. Mas não faz mal. Ok. Estou aqui. Estás contente? Pronto. Ainda bem. Arrancador. Espera a máquina mudar de biomas. Não estou a perceber. Pronto. Diga-me uma coisa. A live stream está a correr bem? Espero que sim. Ok. Vamos fechar a porta. É que eu não quero bichos sem entrar aqui dentro. E caralho. Vocês vejam só os bichos que eu matei enquanto estava dentro da casa. É muito bom realmente. Realmente é muito bom. Agora. Só temos de encontrar. Um fungo. Para poder fazer o spawn à plantera. Pois é. Só falta mesmo isso. E depois. Vamos tentar derrubar este boss. Eu tenho quantas possões de mana? Tenho mais que suficiente. Foi. Olha a abelha. Não consegui servir. Agora é só uma questão de procurar, estão a perceber? Nós agora temos de encontrar um fungo, um pequeno clube de mel que ia mexer-se, todo nulo, todo doido, que é o boss da plantera. Assim que nós escavamos esse coisito, voilá, ela aparece toda nua também. É uma planta um bocadinho pervertida, estão a ver a ideia? A live stream está a dropar um bocado, não? Não sei. Quando a live stream começa a dropar é porque alguém começou a mexer no computador, num outro computador lá em baixo, estão a perceber? E eu não posso evitar isso. Bem, se isso acontecer nós também paramos a live stream e agendamos para amanhã a matação da plantera. Não sei se a gente vai conseguir. Ai, a minha saúde pá! Larguem-me pá! Então olha, vamos bem cá para baixo. Vamos voltar àquele sitio onde estávamos aí já próximo da lava. Porque eu me recordo de haver lá fungos. Havia lá fungos. Tá bem? Vamos aqui seguir a linha da dungeon. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Eu acho que não... O NPC! Não, ele ainda não está cá. O NPC que nós temos de pôr na casa da jungle. Ainda não está cá. E que escuro. Não vejo nada. Crap. Ok. Temos aqui um rubi. Acho eu. É, exatamente. Ok. Deixem-me aqui abrir o mapa. Ai, nós exploramos tão para baixo. Ah, agora nós descemos aqui. É isso mesmo. Estou-me a recordar do caminho. Estou-me a recordar do caminho. E os peixes tão malucos. E a fome está a querer. Estou a tentar criar aqui uma iluminação artificial. Através da minha arma. Estou a tentar criar aqui uma iluminação artificial. Está aqui a Spunker Potion está. Ah... Droga, veli. Se não se veja nada. Ok. Olha o Mimic. Deixa eu ver o que que vai dropar. Intrepid. Isto é ótimo meu. Isto era a peça que me faltava meu. Isto é muito bom. Eu fico invencível durante alguns segundos. Após levar dano. Aliás, vocês veem quando o boneco fica a pescar. Quer dizer que ele fica invencível durante um bocadinho. Só que com este novo equipamento que nós apanhamos. Ele vai prolongar o tempo em que eu fico invencível. É muito bom. Não é? É muito bom. É muito bom mesmo. Estou aqui. Muito apanhador de turtle scale. Ok. Bom, digam-me lá só aquilo que eu vos pedi. Se a live está a correr bem. Se está a ver cenas tipo... Não, o pessoal não disse nada. Oh China, não vai jantar. Eu vou jantar quando terminar a live, pá. Lá por volta das oito. Está bem? Mais ou menos por volta dessa hora. Ouviam alguns comentários que eu não percebi. O China é muito apanhador de turtle scale. Não percebi muito bem. Eu acho que nem sequer existe esse item. Agora... A opção que este necklace tem é muito podre. Melee speed. Que porcaria, mano. Eu nem sei bem porquê... Por qual é que hei de trocar. Sinceramente não sei porque... Muito provavelmente vou trocar por este. Restora mana... Quando leve dano. Porque é o seguinte. Atualmente agora com... As poções de mana automáticas... Eu já não preciso ter assim tanta mana. É claro que vou gastar mais mana. Tanto é que... Se vocês repararem. As spots de mana que eu utilizo. Elas não se gastam com uma rapidez enorme. Não. Vai bastante devagar. Porquê? Porque eu tenho este item. Que sempre que leve dano. A minha mana restaura-se um pouco. Então isso parece que não me está a ajudar. Só que... Eu prefiro ter um item... Quer dizer... Também vamos ser sinceros. Eu não sei se este item é assim tão bom. Aumenta a regeneração da mana. Não sei se é assim tão bom. Durante um pouco de tempo vou trocar o helmet. Vamos ficar sem o disparo automático. Mas não faz mal. Eu neste momento estou à procura como vocês já sabem da... Da planta e preciso de um... Olha está aqui. Está aqui. Está aqui. A plantera está aqui. Está aqui. Está aqui. Só que é o seguinte. Eu para criar uma boa construção... Eu preciso ter uma matéria qualquer. E eu não tenho matéria nenhuma. Porque ainda não escapei nada. Estão a perceber? Ainda não escapei nada. Desde que aqui estou. Não escapei nada. Olha vou-vos dizer uma coisa. Isto até está aqui uma... Uma cena bastante interessante. Uma zona bastante interessante. Então é o seguinte. Eu vou aqui cavar uma zona. Qualquer. Não sei. Só para poder ganhar terra. Com esta terra. Nós vamos criar então aqui... Eu também devia ter madeira. Será que há para aqui alguma árvore? Deixa ver se dá para perceber as árvores no mapa. Não. As árvores não aparecem no mapa. Porque eu queria criar plataformas. Porque eu queria criar plataformas. Ah. Eu tenho pump... Ah. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cá. É pá. Larga-me pá. Estúpida. Ah. Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu não. Não consigo estar a... A fazer as coisas. Com estes bichos a atacarem. Não. Eu precisava de uma árvore. Ah. Ótimo. Não. O China fala. O China consegue. É sempre assim. É loucura. Ok. Vamos criar plataformas. Vocês já vão ver para quê. Dava jeito de ter mais uma árvore. Vamos ver. Ai ai ai. Caraças. Vocês estão a ouvir os trovões. Olha a minha neta é capaz de cair. Minha neta é capaz de cair. Minha neta é bem capaz de cair. Portanto preparem-se para ficar sem o Shinok. Prepare-se. Bom, até lá. Vamos catinar aqui então a cavalo. Já aposte, a minha suta está mal. Bem, talvez já dê... Ok. Eu vou só tirar mais este bloco aqui e vamos então criar aqui uma zona de combate. O que eu estou agora a fazer, para quem não está a perceber, eu vou criar uma zona onde possa movimentar, sem cair na lava, sem... estão a perceber? Um sítio onde eu possa pousar, vocês já vão perceber melhor. É uma estratégia like a boss. Estão a perceber? Não estão? Não estás mal. Já vão perceber melhor. Vamos aqui também pôr iluminação. É claro que a gente vai combater com o nosso set. Agora estou-me a lembrar de outra coisa. Eu precisava do mel. Onde é que está o mel? Está tão lá em cima. Bem, vamos a ver como é que isto corre. Vamos a ver. Primeiro vou fazer aqui a plataforma gigante. Vamos ver como é que está. Ok. Então é o seguinte. Temos lama. Espero que suficiente. Ok. Há algum cuidado aqui, não é? Está aqui uma coisa estranha. Então a água está aqui a entrar. E não faz nada na lava. Vai estranho. Aqui para baixo vamos cortar a passagem. Eu devia estar a poupar blocos. A fazer um em um. Estão a ver? Pronto. É, esta zona parece-me grande. Vamos pôr então aqui algumas tochas. Para vocês verem bem. Porque depois vai ficar tudo muito escuro. Olha que graças. Grandes trovões comprei. Grande trovoada mesmo. Parece que alguém está a pegar. Forte. Ok, mais algumas. Vamos ver como é que as coisas vão correr. Onde é que vêm estas moedas? Pronto. Agora é o seguinte. O que é que o China vai fazer? O China vai criar plataformas. O que é que é isso? É isto. Ok. Saltei. Tipo. Posso saltar depois para aqui. Tumba. E ter aqui outra. Para ir aqui. Outra. Agora. Aqui. Estão meu. Pronto. Estão a ver. Para ter aqui. Alguma zona de mobilidade. Ai o cara. Estas para o bicho. Oh tartaruga meu. Quem é que te mandou. Estás na minha plataforma. Especial. Brutal. E épica. Ninguém. Te mandou. Olha as aranhas. Está tudo doido. Olha as aranhas. Está tudo doido. Saiam daqui pá. Vocês não são bem vindos. Olha. Outro goodie bag. Vamos ver o que é que tem. Ah. Isto é assim. Bride of Frankenstein Mask. Deixa ver. Ah. Isto é a esposa do Frankenstein. Olha para mim. Parece uma princesa. Agora é que estou gostoso. Gostosa. Não sei bem. Estou um bocado confuso. Ok. Ok. Epá. É sério meu. Esta zona é minha. Não percebem isso? Respeitem. Esta zona que eu criei. É a construção do China. Saiam daqui. Vocês não são bem vindos. Olha. Então mas agora tenho de aparar isto. Ok. É incrível. Já não há respeito. Antigamente havia agora. Está daqui pá. Fogo. Incrível. Pronto. Mais uma. Aqui. Pronto. Aqui outra. Se eu quiser estar. Estão perceberem. Se eu quiser estar a navegar um bocado. Falta de respeito. Eu fico tão irritado com estas coisas. Turtle Shell. Agora sim apanhei. Isto é o que? Ou eu já apanhei muitas? Turtle Shell. É um material. Certo para que? É a primeira vez que estou a apanhar. E já matei. Centenas de tartarugas. Pronto. Ok. As coisas estão apostas. Eu agora. Só preciso de mel. Eu vou só fazer aqui uma coisa. Para depois não sermos interrompidos por. Por bichos. E mesmo assim. Os vão aparecer. Vamos fazer aqui. Uma espécie de mural. Não é? Do Facebook. Olha. Como é que este passou para aqui? Ninguém sabe. Também proteger esta parte. Depois é claro. Eu vou abrir de novo. A gente precisa. Se a gente quiser continuar nesta. Nesta gruta. Depois a fazer mais explorações. É só. Durante o boss. Então. A minha ideia. É no máximo. No máximo. Mas eles fazem spawn na mesma. É incrível. É. A sério. É mesmo muito incrível. Portanto. Até parece que apareceram mais. Do género. Ficaram assim. Olha. Agora temos uma casa. A China fez-nos uma casa. Vamos para aqui. Não sei. Não sei se foi essa a ideia. Espera. Isto não está. Mas a gente. Dá cabeçadas nisto. Pronto. Vamos lá até a minha casa. A minha casa. Esta casa. Porque. Deixa a ver. Deixa a ver aqui uma coisa. Se já está cá o NPC que nós. Queremos por cá. Como é que ele é? Não. Não temos cá. A gente. A gente. Perdão. Vem para aqui porquê? Porque isto é mais próximo das colmeias de mel. Acho eu. Esta é a nossa zona. Estão a ver. Aquilo que a gente criou. Eu acho que a neve está aqui. Não está. Travou agora. Pois. Está a travar. Está a travar. Não está. O live está a travar muito. O live está a travar muito. Então é o seguinte. Pessoal. A minha gente vai continuar. A minha vai ser. Vamos derrotar a plantera. Também proteger esta parte. Exatamente. Pessoal. Olha. É o seguinte. Vamos então. Para parar. A live stream por hoje. China. Se você. Eu vou ler os vossos comentários. E depois vou ver. O que é que. O que é que a gente vai fazer. Então é o seguinte. A live como começou a travar. É porque alguém está a utilizar. A internet. Nós vamos terminar hoje por aqui. A minha vai ser o confronto. Com a plantera. O que é que eu vou fazer. Vou só aqui. Melhorar um bocadinho. A nossa. A nossa. Estrutura. Vou meter o mel. Lá. Para podermos. A ter uma. Uma zona de regeneração. E a minha. Vai ser a épica. Batalha contra a plantera. Ok. É isso aí. Até porque a live está a travar. Mesmo muito agora. Um forte abraço para todos vocês. Obrigado por mais uma vez. Estarem aqui comigo. E a gente se vê. Amanhã. Até mais.